Oi pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal Teleronatur de Perfumaria, gente. A resenha de hoje que eu quero falar pra vocês desse perfume é Cris Caçonhas, tá? Cris Caçonhas foi lançada pela Natura no começo desse ano de 2022, acho que por volta do ciclo 4, no começo desse ano. Daí ele ficou uns meses no portfólio da Natura, a Natura tirou de linha, agora voltou ele numa promoção relâmpago. Agora é no final do ano, tá? Quando lançou eu não adquiri ele, agora quando voltou eu corri pegar um pra mim porque eu fiquei muito curioso por conta dele ter esse doce de leite, né? Do grande protagonista dele ser o doce de leite. Olha, a caixa é assim. E a ponteira rosa, ó. Pra vocês terem uma ideia. Aqui, ó, aquela mensagem, né? Da Natura, somos a casa de perfumaria do Brasil. Aqui é toda alinhada, né? E aqui fala um pouquinho sobre ele desse lado, ó. Cris Caçonhas faz um convite a mergulhar na intensidade, na alegria e na graça por trás do universo feminino. Cris Caçonhas por dias mais femininos, aconchegante e única. Ele é um adocicado moderado, um caminho olfativo, tá gente? O exclusivo doce de leite mais que perfeito, envolvido pela feminilidade das pétalas de jasminho contrastado, pelas nuances licorosas e amadeiradas da Copaíba, ingrediente da Biodiversidade Brasileira, deixa uma fragrância deliciosa que te convida a ir em busca dos seus sonhos, tá? Então a caixa é toda pink e laranja, tá? E aqui fala a mensagem da Natura, né? Os ingredientes. E aqui fala com o caminho olfativo, ó, do secado moderado. E fala alguns ingredientes, tá? Desse Cris Caçonhas. O vidro é esse daqui, gente, que realmente remete, né? Ó, ele é meio laranjado, meio amarronzado. E ele realmente remete a um vidro de doce de leite, né? Ele é a cor. Fizeram a cor realmente do doce de leite pra esse Cris Caçonhas, né? Ele realmente tem a cor do doce de leite. E aqui, ó, a tampa de florzinha, né? Tradicional dos Criscas. Eu já fiz resenha aí pra vocês de vários Criscas, né? Do drama, do jeans, do choque, de vários Criscas. Eu já fiz resenha pra vocês. É só vocês procurarem aí no canal, né? Vocês sabem que o meu preferido até hoje foi o Cris Caçonhas, né? Mas eu gostei muito desses sonhos, tá, gente? Ele tá sendo comparado ao Splash. Cuide-se bem da Leite da Light. Do Boticário, tá? Ele tá sendo comparado a ele. Olha o meu, a cor que tá já, gente. Que o meu é de 2020. Ó, o meu é de 2020. Ele não era dessa cor, viu? Quando eu comprei. Ele vai ficando mais escuro. Eu acho conforme o tempo, tá? Então, o Cris Caçonhas da Natura. Ele tá sendo muito comparado ao The Leite, da Light. Esse Splash aqui. Que já virou um clássico, né? O da vaquinha. Já virou um clássico do Boticário. Todo mundo ama, tá, gente? Eu borrifei ele. O Cris Caçonhas aqui. Nesse braço. Assim que eu borrifei. Já que você borrifa, pelo menos na minha pele, tá, gente? Assim que eu borrifei. Eu não sinto o doce de leite. Eu sinto um pouquinho do jasmin, tá? Sinto uma floralidade nele. Agora que já secou, já faz uns 12 minutos, quase 15 que eu passei. Agora tá vindo muito doce, tá? Então, pra quem é formiguinha, pra quem é gourmand, pra quem é such perfume doce, vai amar. Porque de 10 minutos ele vai ficando quente. Eu tô sentindo uma quentura, gente. Ele é muito quente, tá? Já que você borrifa, não. Mas depois, quando ele se assenta na pele, faz uns 15 minutos, vocês vão ver como ele fica quente. Ele é um perfume quente, ele é um perfume doce. Ele realmente se parece, sim, com doce de leite. Pra quem é fã de doce de leite, vai amar ele, tá? Nossa, que delícia. É muito doce. É muito cheirinho de doce de leite. Agora eu vou borrifar nesse braço o The Late, The Light, pra comparar os dois pra vocês, tá? Aqui é o The Late, The Light. E aqui é o Criscações. Ai, se parece, sim, gente. Os dois se parecem, sim. Se parecem, sim. Só que o The Late, The Light, ele vai pra uma vibe, ele é doce, né? Lógico, muito doce também, mas ele vai pra uma vibe mais iogurte, eu acho. Mais danone, sabe? É outro tipo de doçura. Ele vai pra um iogurte docinho, pra um danoninho, né? Um iogurte, que a gente bebe no café da manhã, um danone, né? Do café da manhã, ou de lanche da tarde. É outro tipo de doce. Agora, o Criscações, não. O Criscações é aquele doce de sobremesa, né? Aquele doce que você caga, deixa sua boca água, sua boca água, né? De vontade, de querer esse doce, realmente lembra mesmo um pote de doce de leite. Aquele doce de leite caseiro, né? Nossa, é uma delícia. Esse realmente é uma sobremesa, né? E o The Late, The Light, não. O The Late, The Light já é um docinho iogurte, um docinho danoninho, sabe? Mas, realmente, eles se parecem, sim. Não são idênticos, tá? Não vou falar que é 100% de semelhança entre os dois, tá? Mas, quem falou que eles se parecem, realmente se parecem, sim. Mas, eu diria... Olha, eles se parecem bastante, sabe? Mas, dá pra você sentir a diferença. Eu diria 75%, é bastante, né? 75%, vai. Não, mais que isso, não, tá? Eles têm o mesmo DNA, sabe? Você percebe que eles têm o mesmo DNA. Os dois são super doces. Os dois, pode ser que os dois tenham alguma nota em comum, que eu vou ver pra vocês, tá? Mas, eu diria... Eles são 75% semelhantes, tá bom? 75% semelhantes. E 25% diferentes, tá? E esse 25%, que eles são diferentes, faz a diferença, viu, gente? Nesse 25%, você vê que o de leite é um danoninho, é um iogurte, é um docinho de iogurte, de danone. E você vê que o Crisca Sonhos, da Natura, é realmente o próprio doce de leite, sobremesa aí, que todo mundo ama, né? Um clássico. Mas, eles são parecidos, sim, tá? Eu também concordo que eles são parecidos, sim, mas não são idênticos, tá? E o meu preferido entre os dois, eu acho que fica o Crisca Sonhos, tá? Porque ainda é entre o danone e o doce de leite, eu vou preferir o doce de leite, né, gente? Mas não desmerecendo do leite do leite, de jeito nenhum, que eu amo ele. Mas o meu preferido entre os dois é o Crisca Sonhos. Olha, ele é um amadeirado, atalcado, um escarado, lactônico, doce, quente, como eu falei pra vocês, ele é muito doce e muito quente. Caramelizado e balsâmico de 2022, a maioria das pessoas amaram, né? As pessoas que a Natura entrevistou disseram que amaram. Ele é para o dia e para o outono e inverno, combina mais com o outono e inverno. Porque eu falei pra vocês que quando tá aquele calor de quase 40 graus, ele pode dar dor de cabeça, ele pode estragar o seu dia, sabe? Ou você pode sair, ter que voltar, ter que, nossa, tomar um banho pra tirar ele. Ele pode incomodar nesse calor, tá, gente? Eu recomendo usar ele nos dias frios mesmo, né? Usa ele mais nos dias frios ou pode até usar no calor, mas usa moderadinho. Passa só um pouquinho, não precisa passar muito não, tá? Porque ele fixa muito. Quem me assina é a Verônica Cato, essa fragrância, tá? E ele abre, gente, com mandarina, maçã, cereja e pêssego. Ele abre com essas quatro notas. Mandarina, maçã, cereja e pêssego. Que são quatro notas que eu não consigo sentir de jeito nenhum, gente. Na minha pele eu não consigo sentir nada de mandarina, nada de maçã, nada de cereja e nada de pêssego. É muito estranho ele abrir com essas quatro notas. Porque eu não sinto nada dessas quatro notas. Daí nas notas de coração vem o doce de leite, vem a paramela, vem a peônia, vem o jasmin e vem o lírio do vale. E ele fecha com sândalo, cedro, almíscar, cacau, copaíba e baunilha. Tá? Então, o doce com certeza se sobressai. Eu consigo sentir, como eu falei pra vocês já no começo, já quando você morrifa, eu consigo sentir uma floralidade nele. Deve ser a jasmin e o lírio do vale, né? Porque eu sinto, sim, um pouquinho de flor nele. Deve ser o jasmin, tá? Mas eu sinto muito o doce de leite. Então, pra mim, ele é 95%. Ele é 95% de doce de leite e 5% de jasmin. Tem 5% aí de alguma flor, mas 95% só sinto doce de leite. Todas essas outras notas que ele tem, gente, eu não consigo sentir. Não consigo sentir de jeito nenhum. Eu quero saber a opinião de vocês sobre o Criscação Ángeles, né? Vocês deixam em um comentário. Eu vou procurar agora, gente. Tô procurando aqui no meu caderno as notas do de leite. Quero saber as notas do de leite e do leite pra gente comparar pra ver se tem alguma... Alguma nota é igual, né? Alguma nota é igual. Vamos fazer o eixo. Aqui. O de leite tem anis estrelado. Chantilly, caramelo. Caramelo, olha lá. Já achei uma primeira nota que os dois têm em comum. Os dois têm caramelo. Baunilha. Os dois têm baunilha. Caramelo, baunilha. Acho que o cedro e o almíscor, gente. São quatro notas que os dois têm em comum. Tá? E essas quatro notas deixam... Por isso que eu falei que, na minha opinião, eles são 75% iguais. Porque essas quatro notas deixam eles muito iguais. Tá? O cedro, o almíscor, a baunilha e o caramelo. Os dois têm, tá? Eu acho que é o caramelo, gente. E é isso que eu ia falar. Eu sinto também caramelo. No Criscação Ángeles, tá, gente? Essas três notas só que eu sinto. É 5% de caramelo, 5% de jasmin e 90% de doce de leite. Tá? Os dois têm caramelo, cedro, almíscor e baunilha. São quatro notas que eles têm em comum, tá, gente? As outras notas são diferentes, tá? Mas, na minha opinião, eles são, sim, muito parecidos. Tá? Aqui eu tô com o de leite. Aqui eu tô com o Criscações. Realmente muito parecidos, tá? 75% parecidos, na minha opinião, tá? Pode ser que alguém vá falar que seja mais, 80%, talvez, por cento. Mas tem, se você for a fundo, tem uma diferenciazinha, sim, entre eles. Como eu falei, né? Na minha opinião, o de leite é muito iogurte, muito danone. E o Criscações é muito doce de leite, tá? Qual o seu preferido, Matheus? O Criscações, em primeiro lugar. Em segundo, o de leite. Não desmerecendo o de leite, porque eu amo o de leite. É um dos bodysclashes mais clássicos, né? Do goticário, da raquinha. Todo mundo ama o de leite. Mas o Criscações ficou em primeiro lugar pra mim. Tá bom? Mas eles realmente são muito parecidos. Quem aí é formiguinha, gourmand, ama perfume doce, ama sobremesa. Ama iogurte, né? Já amava o de leite, o de leite. Ama danone, ama iogurte e é fã de doce de leite. De um pote de doce de leite, gente. Eu acho que vai amar. Recomendo muito o Criscações, tá? Mas vai ser maneira, tá? Borrifa aí com cuidado. Dá poucas borrifadas. Ainda mais agora que se calou. Porque pode incomodar. Tá? Deixam a opinião de vocês aí. O que vocês têm no Criscações. O que vocês acharam dele. Um grande beijo. Fiquem todos com Deus. Tchau.